Sejam bem-vindos ao Fast News, onde as principais notícias do mundo da WWE você confere aqui. Afim de acompanhar treinamentos de lutas para crianças e adolescentes? Então se inscreva agora mesmo no canal da Team Celere. E não perca os treinos de Mai Tai, Kickboxing e muitas outras lições. Link na descrição. Acabou o caô, o Tio Gui voltou. Vídeos diversificados e muitas lives todas as semanas. Link na descrição, clicando lá você ajuda o meu canal e o dele também. E no último episódio do NXT, tivemos a confirmação dos humores e retorno de Samoa Joe. O mesmo agora será uma espécie de cão de guarda de William Regal, sendo um gerente geral secundário. Lembrando que uma das regras é que ele está liberado para sentar a porrada nos lutadores, mas apenas se for provocado. Que foi basicamente o que aconteceu logo na sua primeira noite, colocando Adam Cole para dormir. E recentemente o 16 vezes campeão mundial da WWE, John Cena, voltou a chamar muita atenção por conta de uma declaração. Mais uma vez foi lhe perguntado sobre a possibilidade de ele fazer uma heel turn e ele explicou que até é possível. A grande razão de a WWE não ter feito uma heel turn antes é por falta de segurança caso ele se tornasse heel. Isso porque a WWE não confiava que haveria um nome para substituí-lo e ser o top babyface da companhia. Mas agora que já temos outros superstars mais estabilizados, talvez seja possível ele finalmente voltar a ser heel em algum momento. E muitos fãs estão na dúvida se a WWE irá realizar um evento na Arábia Saudita esse ano, já que vem sendo tradicional. E agora surgiram relatos que a companhia pretende sim voltar para o país saudita esse ano, afinal sempre tem um grande retorno financeiro. Porém isso ainda irá demorar um tanto, já que é planejado esse retorno acontecer apenas em novembro. E como vocês puderam assistir no último show do Raw, Jeff Hardy acabou colocando sua carreira em jogo em um combate contra Cedric Alexander. E vem sendo relatado que a ideia dessa decisão veio de Vince McMahon, que agora quer que os combates nos shows semanais tenham uma outra dinâmica. Ou seja, que cada luta tenha algum motivo interessante por estar acontecendo e não fique apenas de maneira aleatória.